Por que o filho cadeirante quer justiça pela morte do pai? Ele foi morto depois de uma briga na Zona Norte e, de acordo com testemunhas, teria sido baleado pelas costas. Deixa eu ver. Sinto fraco, porque foi uma covardia. Meu pai era uma pessoa muito boa. O pai de Márcio, Paulo Roberto de Melo, de 58 anos, foi assassinado com cinco tiros, sendo dois pelas costas, no Largo de Piedade. O Márcio é vendedor ambulante. Ele tinha uma barraquinha de doces e salgados que ficava bem aqui onde ele está nesse momento com a família. Inclusive, tem autorização da prefeitura para trabalhar. Esse local aqui fica a menos de 100 metros de uma padaria que a gente vê que está ali com as portas fechadas. Pois bem, toda a situação aconteceu porque o dono dessa padaria não aceitava a presença do Márcio trabalhando por aqui. Ele dizia que o fato de haver uma venda aqui, um camelô aqui, tirava, de certa forma, o faturamento deles. Desentendimento resultou numa briga séria, numa agressão física que aconteceu em setembro. Pois bem, o Márcio parou de trabalhar aqui nessa região com medo do dono ali da padaria. Mas um dia, quando o pai do cadeirante passava aqui por essa região, houve uma discussão entre os dois. O pai do Márcio virou as costas para deixar o dono da padaria falando sozinho. Foi aí que ele teria voltado lá para dentro do estabelecimento, pegado a arma e atirado pelas costas do pai do deficiente físico, que acabou caindo morto exatamente aqui, olha, nesse cruzamento. Covarde, covarde, porque estava ele e o filho dele. Meu pai, quando acabou de ter o problema ali com ele, meu pai virou as costas, ele mandou o filho dele ir lá dentro pegar a arma, pegou e veio aqui, nesse local que ia dar tiro no meu pai pelas costas. Moradores aqui da região revoltados, picharam a fachada do estabelecimento com inscrições, chamando o proprietário de assassino e também pedindo justiça. As investigações desse crime são de responsabilidade da divisão de homicídios aqui da capital. Os investigadores já ouviram familiares e também testemunhas. Todos eles confirmaram a mesma versão. No momento, a polícia informou que está realizando buscas para tentar localizar o assassino. Eu quero ver esse assassino na cadeia. Para a família que sofre um episódio de violência desses, é muito triste. Tomara que encontrem o assassino, localizem, porque atirar por trás de um ambulante é muita covardia.